Música Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trivial Gourmet. E como vocês sabem, a gente tem a preocupação de gravar coisas especiais, coisas muito saudáveis e a gente considera muitas pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, como é o caso, por exemplo, dos celíacos, que não podem consumir glúten. Eu não sou chefe de cozinha, eu não fiz uma faculdade de gastronomia, mas chamei meu amigo Vitor, que é chefe de cozinha, e que veio gravar para a gente um pão sem glúten, certo? E mais do que isso, um pão vegano, porque a gente vai substituir os ovos por linhaça. Então esse daqui não tem desculpa, todo mundo pode comer. E ainda vai fazer para a gente uma berinjela a caponata. Isso mesmo. Vitor, por favor, assuma. Hoje a bancada é dele, tá ok, gente? Eu vou ficar aqui e vou procurar te fazer, Vitor, as perguntas que eu imagino que as pessoas em casa possam ter dúvidas a respeito. Perfeito? Certo. Por favor. Bom, Fábio, primeiro eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar trazendo duas receitas super bacanas e super funcionais, né? Que nós estamos fazendo aqui o antepasto, que é uma caponata, que é tradicional italiano. A gente vai fazer uma adaptação, deixar algumas coisas mais leves, mais suaves, e alguns temperos diferenciados, trazer um pouco da índia para esse prato. E aqui a gama de temperos que o Fábio aqui tem me deixou louco. E com certeza vocês vão conhecer um pouquinho dessas especiarias que a gente vai usar na receita. E também a gente se preocupou em fazer um pão sem glúten, né? Porque hoje a gente sabe que o glúten é uma substância, é uma proteína que acaba dando alergia nas pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda não sabem que possuem essa intolerância. Às vezes a gente come e sente aquele peso no estômago. Com certeza. Às vezes isso é um sinal que você pode começar a ter a alergia, a intolerância ao glúten. Para que vocês saibam, eu já vi artigos que diziam que cerca de 80% das pessoas, em algum grau, são intolerantes ao glúten. Certo? Então, você pode não ser um celíaco extremo, mas se você tem uma digestão ruim do trigo, se juntam gases do seu estômago, se você tem azia, qualquer coisa assim, provavelmente algum nível de intolerância você tem. Inclusive, não sei se você viu, Vitor, aquele livro Barriga de Trigo? Certo, já, sim. Um livro fantástico falando justamente do quanto o trigo é alergênico, o quanto o nosso organismo entende o trigo, principalmente esse trigo de hoje em dia que é todo transgênico, como algo que agride o organismo. E aí o organismo responde com mal-estar. Sim. E assim, hoje em dia a gente encontra produtos para poder estar fazendo a adaptação do glúten, que é essa proteína encontrada na farinha do trigo, porque a gente sabe que o trigo, ele possui o amido e ele possui a proteína que é o glúten. E hoje a gente tem no mercado vários tipos de farinhas e vários ingredientes que a gente pode adaptar e estar fazendo aí um pão gostoso, maleável, sem glúten e que ao mesmo tempo fique saboroso, bonito, que é isso que a gente procura. Então hoje eu quis trazer umas adaptações aqui para vocês aprenderem e ver que é super fácil. Na verdade é um pão de liquidificador. Como vocês vão ver que é super fácil de fazer, você coloca tudo lá e bate, vai ter um resultado bem bacana aqui para o nosso pão. Os ingredientes são esses que vocês estão vendo aqui nessa primeira bancada. Simplesmente a gente tem aqui farinha de arroz, polvilho azedo. A gente tem aqui a substituição, como o Fábio falou, dos ovos, que já já eu vou explicar como que a gente fez esse processo aqui. Aqui a linhaça dourada. Temos fermento em pó, químico, aquele que a gente faz bolo mesmo, uma água mineral filtrada, açúcar, no caso a gente está usando aqui um açúcar orgânico, açúcar mascavo, que na casa do Fábio só tem isso, achei isso super bacana. Tudo orgânico. Isso. E a goma xantana, que é um mistério aí para algumas pessoas, que a gente vai estar desvendando também um pouquinho dos segredos da goma xantana e mais linhaça para polvilhar por cima. Então além de não ter ovos para quem possui intolerância ou para quem é vegano e não come ovos, a gente tem aqui a linhaça, que vai trazer vários benefícios para essa receita aí, que é uma ótima fonte de ômegas aí na natureza. Na verdade, Fábio, a linhaça é o alimento encontrado na natureza que mais possui ômega, mais que os peixes. Então, se você, ômega, gente, extremamente importante para a sua tireoide, tá? Extremamente. Então se você tem aquele grilo, poxa vida, mas eu não vou comer meu salmão, de onde eu vou tirar meu ômega, linhaça, linhaça e ela é fantástica para substituir ovos. É muito interessante. Isso mesmo. Vamos começar então? Vitor, eles já querem, eles querem comer pão. Vamos fazer. Bom, daqui a pouquinho a receita vai aparecer aí, então você pode anotar, mas eu já vou falando para vocês aí os ingredientes porque é realmente muito fácil, tá? A gente tem aqui duas xícaras de chá de farinha de arroz, certo? Essa daqui vocês estão vendo que tem uma coloração um pouquinho mais escura, que ela é integral. Eu tive essa preocupação também, trazer o integral. Se não achar integral, que não é muito fácil de achar, não tem problema, pode ser a convencional mesmo. Então aqui a gente vai colocar farinha de arroz, como eu citei, e o polvilho azedo, tá? Aquele que a gente faz pão de queijo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa ele, para não ficar com aquela textura borrachuda do pão de queijo. Então assim, na proporção certa, a gente consegue trazer essa elasticidade para a massa que o glúten faz na receita convencional. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro os ingredientes líquidos para facilitar o nosso liquidificador. Isso mesmo, esse liquidificador super bacana aqui, que você vai ter que me ensinar a mexer. Eu tenho aqui uma xícara de chá de água filtrada. Perfeito. Gente, como sempre, vocês vão ter a receita escrita do lado, tá? Aqui, como a gente citou, é os nossos ovos, tá? Os ovos muito mais nutritivos e funcionais aqui, que é a linhaça. A gente tem que pensar o seguinte. Olha, o nosso forno já está pré-aquecido, hein? Já está tudo em óleo. Então o que a gente tem que pensar? A farinha de linhaça, ela vai formar esse gel quando a gente hidrata ela na água, tá? Para a gente poder absorver melhor essa linhaça no nosso organismo, a gente precisa triturar. Porém, o organismo da gente não quebra a linhaça inteira, sabe? Essa coisa que vocês veem, por exemplo, em salgados de padarias, que a linhaça está coladinha por cima, não vai ser útil para o seu organismo a linhaça nesse estado, tá? Útil é essa daqui. Porém, tem um segredo, Fábio. Quando a gente processa essa linhaça, a gente perde grandes partes dos nutrientes devido à oxidação do ar. Então quando a gente for usar a linhaça triturada, de preferência bater no momento que a gente for usar a receita e não armazenar ela processada e nem comprar processada, tá? Cinco minutinhos antes você vai adicionar a linhaça. Exatamente, tá? Quantas colheres você tem de linhaça? A gente tem que pensar que para cada ovo da receita, a gente vai substituir por uma colher de sopa de linhaça diluída em três colheres de sopa de água, tá? Eu já deixei esse processo pronto aqui porque é simplesmente colocar a linhaça e a água. Como a receita é tradicional, vão dois ovos para adaptar aqui para a gente, para os nossos 100 ovos, eu estou usando duas colheres de sopa de linhaça com seis colheres de sopa de água filtrada e formou esse gel aqui. Eu tenho que deixar por pelo menos cinco minutos. Quanto mais tempo eu deixo, mais densa e mais elástica ela vai ficar, tá? Então só para lembrar, linhaça é bom sempre triturar na hora, no máximo usar dois ou três dias depois que você triturou, para a gente poder ter as propriedades. Ah, não vai ter propriedade se eu deixar ela processada, comprar processada e usar por longos períodos? Vai ter, com certeza, os ômegas, mas não com tanta potência quando a gente faz na hora, certo? Então aqui, a minha água já está no liquidificador. Mais quatro minutos para esse pão estar indo para o forno. Ok. Nós não podemos abusar do nosso bloco. Ok. Então aqui eu tenho uma xícara de chá de água, a gente colocou a nossa linhaça hidratada. Eu vou entrar aqui já com duas xícaras de chá de farinha de arroz integral. Farinha de arroz integral, por isso que ela tem esse tom um pouquinho mais creme, tá gente? Isso. A farinha de arroz normal, ela é bem branquinha, tá? A gente vai entrar aqui com quatro colheres de sopa de polvilho azedo, como eu citei, ele vai trazer a elasticidade para a nossa massa. Perfeito. Uma colher de sopa de fermento químico, aquele que a gente usa para fazer bolo mesmo. As pessoas têm uma certa dificuldade em bater o fermento químico, não tem problema nenhum, tá? A levedura que faz o fermento biológico, que é aquele que a gente faz do pão, que precisa da fermentação e do calor certo e da umidade, ela não pode ser processada. A química que é feita com o bicarbonato de sódio não tem esse problema. Então, tudo que vocês forem fazer, não tem problema se fizer com o fermento royal, pode bater. Aqui eu tenho... Açúcar mascavo, gente. Isso. Pode ser demerara, pode ser o mais orgânico possível que você tiver em casa. Uma colher de chá de açúcar mascavo. E eu tenho aqui uma colher de chá rasa de sal, sal marinho, tá, pessoal? De preferência usar um sal mais orgânico possível, sal do Himalaia, até mesmo sal marinho grosso. Eu até sugiro para o pessoal, porque ele tem menos aditivo, menos sódio, né? Esse aqui já está refinado, a gente sabe que não tem aditivo, mas é sempre bom a gente usar um sal mais próximo do orgânico, principalmente para a pressão alta. Certo? E aqui está o segredo da nossa receita, goma xantana, tá? O que é isso daqui, pessoal? A goma xantana, ela é um estabilizante e um espessante feita de um aditivo. Ela é um aditivo natural proveniente de uma fermentação de uma bactéria, tá? Então, a gente vai usar ela aqui na nossa receita para dar, para fazer com que todos esses produtos que estão aqui no liquidificador se interajam entre si e criem uma camada para que os gases recorrentes da fermentação não se solte na massa. Então, o papel do glúten na massa convencional é justamente essa. Quem vai fazer com que a gente tenha as mesmas características da massa, né? Isso. De elasticidade, de reter as bolhas de gás e tudo mais, do pão crissa, é a goma xantana. Isso. E também em outras receitas, pode ser molho, pode ser frio ou molho gelado para saladas, ela entra como um espessante também natural, tá? Então, eu estou usando aqui duas colheres de chá de goma xantana. Fácil de encontrar também em casas de produtos naturais. Aqui a gente está usando um azeite de oliva extra virgem, tá? É o tipo de gordura que eu escolhi para essa receita. Pode ser qualquer gordura boa que você tiver aí. Eu estou usando quatro colheres de sopa rasas de azeite. Pode substituir por óleo de coco ou a gordura da sua preferência aí. Eu opto sempre pelo azeite, que eu não gosto muito de usar nem o tipo de óleo de canola, de girassol, de milho, porque na verdade é tudo transgênico. Então, eu prefiro usar o bom e velho e saborosíssimo azeite. Pessoal, acabou a receita, tá? Vocês podem ver que é uma receita super fácil. Vamos bater e já vamos encher a nossa forminha. É isso aí. Acabamos agora então de bater. A gente já deixou um pouquinho mais de água, porque estava um pouco difícil para o liquidificador puxar tudo, tá? Mas já acabamos de bater. Isso aí, ó. Essa aqui é a textura que tem que ficar o nosso pão, tá, pessoal? Olha que textura bacana que fica. Ela não fica nem tão mole, nem tão espessa. Isso vai resultar num pão bem macio para a gente, lembrando que como é sem glúten, é melhor a gente fazer essas receitas com que a massa já fique maleável antes de ir para o forno. Vitor já deixou pré-untada a assadeira. Isso. Como a nossa receita aqui é sem glúten, então eu passei azeite e a própria farinha de arroz que eu usei. Não adianta a gente tentar enfarinhar com outro tipo de farinha, a de trigo convencional, que vai ter glúten. Você sabe que a contaminação do glúten, ela é muito fácil. Então, se a gente está fazendo uma receita sem glúten, ela tem que ir do início ao fim. E nada aqui também na cozinha pode estar aberto, que também pode ocorrer a contaminação. Sem dúvida. Então, aqui a gente vai colocar a nossa massa nessa forma aqui que a gente chama de bolo inglês. Bom, gente, enquanto a gente coloca a nossa massa aqui, vamos polvilhar um pouquinho de linhaça por cima, certo? E já vamos chamar o nosso segundo bloco, porque o pão vai ficar assando e daqui a pouco a gente volta com vocês para fazer a nossa berinjela, a caponata. Isso mesmo. Está aqui? Quer colocar a linhaça para o pessoal ver, Vitor? Quero. Deixa eu só. Acabar de tirar o pão daí, né? Pão daqui. Olha que bacana, gente, que fica. A coloração fica assim porque é integral. E a linhaça marrom também trouxe essa... Deixa um momento. A linhaça dourada, aliás, trouxe essa coloração bacana. Nossa, a câmera superior já está mostrando aqui a massa. Essa belezura de massa. Então a gente vai deixar ela bem nivelada, lembrando que não precisa ficar certinho, porque a hora que ela for para o forno, ela vai se ajeitar. E é direto, não tenha aquela fermentação igual ao pão que a gente tem que esperar, porque o fermento que a gente está usando aqui é o químico, onde a fermentação é automática. Você só precisa misturar e levar para o forno, certo? Então, semente de linhaça aqui, para deixar o nosso pão ainda mais nutritivo e bonito. Olha que coisa linda aqui, Fábio. E o nosso forno já está pré-aquecido. A gente deixou de 5 a 10 minutinhos e vai assar em 180 graus por 30 minutos. Você leva para mim, Fábio? Por favor. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica com a gente.